Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirulandelli, galera. E aí, mano, como é que vocês estão? Todo mundo na tranquilidade? Eu espero que sim. É o seguinte, eu vou mostrar pra vocês hoje o Transference, que é uma parceria que a Ubisoft fez na última E3, tá? Esse jogo aqui, mano, ele é um terror psicológico muito bizarro, filho, muito sinistro. Isso aqui buga a mente até mandar parar, meu irmão. Trem louco mesmo, tá? Ele tem... Tipo assim, a gente pode jogar ele em VR também. Mais uma que eu não tenho em VR, tá? Mas outra questão também é que eu queria trazer pra vocês a jogabilidade sem VR também, mano. Pelo fato de vocês terem uma noção melhor e mais dinâmica, né? Visuavelmente falando. Então vamos lá, lembrando que inscrito fiel já fortalece o like no vídeo aí logo no início, beleza? Bora conferir, né? Sem enrolar. Brilho, ajuste o brilho até a imagem da esquerda, vai ficar bem pouco visível. Bem pouco visível. Então vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelas experiências valiosas que tivemos trabalhando juntos. Eu peguei a nossa pesquisa, a pesquisa dos grandes e dos antigos e... Encontrei a chave. Ela estava ali à nossa frente o tempo todo. Só precisávamos vê-la... E usá-la. E agora eu abri a porta. A capacidade de pegar um sistema cognitivo inteiro desse mundo e inseri-lo em um perfeito espaço virtual. A real replicação da consciência. Vida eterna. Eu e minha família vamos... Nos mudar agora. Mas esperamos vê-lo muito em breve. Eu tenho tanto pra te mostrar. Tá bom então, né? Então vamos lá. Vamos conferir a parada. Música é a chave. Opa, o que é isso aqui? Música é a página do Boston Dale. Olha o jornal daqui, né? Opa, conflito da loja de música Harmony. Universidade Avenida. Olha, tem o telefone embaixo ali. Guitarras, baixos. Violinos e coisas do tipo. Mapa das ruas, velho. Tá bom. Será que tem mais alguma coisa interessante pendurada por aí? Dados. Exterior, chave e entrada. Música é a chave. Não, não acho minha mãe. Bicho. Um dogzinho perdido aqui. Um dogzinho perdido aqui. O que é isso, velho? Bota de refrigerante vazia. Meu Deus. Põe, tem uma mochila aqui, velho. Meio assim com seis. É da porta ali, né, mano? Vamos lá. Não, acho que eu não tô louco. Aqui é meio assim com seis, né? É. Beleza. Opa! Não acho, meu pai. Não acho que eu não tô louco. Arquivo inexistente. Como chegamos aqui? Conflito de restaurante. Promoção 20% a 80% de desconto. Acerto. Folha de estudos. C, D, E. C, D, E, F, G. Ah, mano. Aqui são umas notas musicais, ó. E envolve as letras que tá aqui nesses cofrezinhos aqui, mano. Vocês viram que o C ali tá arriscadinho? Eu acho que é porque a gente, obviamente, abriu ele. D, E, F, G. Vamos ver. D, E. 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 Opa! Caramba, que louco. Ó, vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a sinopse desse jogo. Pra vocês não ficar tão perdidos e viajando. A aula de piano com Catherine Reyes. Para lugar. Apartamento de 3 quartos. Tá. City Movers. O melhor serviço de frete da cidade. Contrate-nos agora. Eu não telefone. 9 bilhões e 590 mil. Bagulho louco, filho. Antes da gente continuar, mano. É o seguinte. Aquele cara que tava falando lá no começo do vídeo. Ele... Ele se chama Raymond. Quem é Raymond? Raymond é um cientista doente mental. Que criou uma... Um sistema... De... De... De ficção, tá ligado? Apaguei a luz, velho. Que merda. Fichão de... Criou um sistema de ficção, tá ligado? E nesse sistema de ficção ele incluiu... A família dele. E... Tipo... Ele não sabe quando é a realidade. Quando é a ficção, tá ligado? O bagulho meio que se misturou, mano. E ele ficou perdido nesse bagulho. Ok, tem que nos salvar. Tem algo errado com as luzes. Aulas de piano para Catherine Reyes. Tudo bem. Vamos subir primeiro que eu não gosto de escuro, né, meu irmão? Caramba, velho. Se a gente usar a luz... Vamos usar de novo. Não lembro como chegamos aqui. Cara, o negócio é bem bizarro, hein? Notificação oficial de sessão de locação. Senhor Willie. As portas todas trancadas, mano. Panfleto do restaurante Jinssen. É, falou que tá com problema nas luzes. Vamos ver, né, velho. Apertei lá, parado. Interruptor. Vamos ver o que é aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. Aqui já tem outro interruptor. Outro ali em cima também. Será que... Caramba, a gente tá andando em looping, velho. Opa. Aqui embaixo eu não tava aceso. Vocês lembram que tava escuro na hora que a gente veio? Ah, não. É aqui embaixo mesmo que tava mais escuro. Só que na verdade tava mais escuro, né. Agora tá mais aceso. A gente vai ficar andando com esse panfletinho na mão. Segura o panfleto aí, meu filho. Ih, ih. Alterava apartamento C. Vamos lá, então, no apartamento C, né, não? Vem atrás de mim, não, hein. Fica aí, hein. Pelo amor de Deus. Mano, o negócio tá... Ah! Mas tem uns passos se aproximando, velho. Será que a gente tem que acender o interruptor pra colar lá? Na verdade, apagar, né? Por favor, ajude o meu pai. Compilação concluída. Onde estamos, meus irmãos? Estamos em casa. Não, não acorda, moleque watch. Normal, né, mano? Ó o parcinha. Você tem dor mental. Opa. Que apasão. Flauta doce. Menu novo registro disponível. Congresso para conserto. Loja de música, irmão, grande abertura, dois mil e... Dois mil e dez. O primeiro dia de Laika em casa. Hum, mano. A dogzinha perdida. Esse C já abriu de dois mil e onze. Deixe-me em paz. Socorro. Ai, meu Deus do céu. Passou o verde. Tudo fechado, né, meu irmão? Ela viu você. Ela viu você. Ela é game, meu irmão. Olha o interruptor bugar. A casa agora tá... A casa agora tá... Olá, você ligou para... Rames, rei. Catherine. E vende-me, rei. E agora... Deixa eu ver o seu time. Cass? Cass, você está aí? Faz o quê? Vocês viram, né, o Raymond Reis, a família dele. É o que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês, gente, esse locão. Prisma de citrino, né, tipo, 77 Hz. Um já fui, hein? Muito dano... Engraçado que a Ubisoft, ela... Faz jogos foda, né? Só que terror mesmo, assim. O único envolvimento dela. O que eu falei para você ficar foda? Caraca, ficando foda, ficando sininho do negócio aqui. E aí, o que eu falei para você ficar foda? Vai ser aqui em algum lugar, hein? Oh... Tem alguma coisa aqui. Olha o que está tudo. Pelo menos pode descobrir. Laika. É que a gente acha mais letra, não. Opa. Kido. Ciência avançada para crianças. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não... Vamo ver aqui. Submarino. Vamos ver. Também quero saber, moleque. Outro interruptor, hein? Vamos ver o que a gente acha aqui primeiro. 1, 2, 3, 5, 2, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. Falam numa sequência de número ali. Vamos ao interruptor. Buscar as compras O jantar é às 18 Beijos, Ray Não existe fardo maior do que uma associação de dias felizes Estudo revolucionário a neurociência Pílulas pra dormir Xícara da exposição de ciência de bosta Pura ciência Alicate Conta de luz, pagamento atrasado Conta de luz, último aviso Opa, conseguimos alguma coisa, hein? Está me ouvindo? Por que não responde? Está bravo comigo? Estou ouvindo algo Ei, é você? Estou com medo, pássaro Morrendo de medo Não é a nossa casa Não é a nossa casa de verdade Está vendo? É, o negócio está sinistro, hein? Almanac de atividades Cusudo Super Cusudo Super divertido Que merda, hein? Xícara Califórnia A ciência é absurda Polisão de tecnologicamente digital Está me ouvindo, pássaro Está me ouvindo, pássaro Está me ouvindo, pássaro Não encontra a caída Veja-me Não é a nossa casa 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 Uma porta falsa, mano Isso é real Não parece real Nossa Simática A medida da música Não é a nossa casa Não sei mais como voltar Peggy, é você? Os átomos e as partículas elementares em si não são reais Elas formam um mundo de potencialidades e possibilidades, não de coisas nem fatos Não é a nossa casa Não é a nossa casa Bom, acho que está na hora de a gente usar outro interruptor se tiver, né? Vamos ver se a gente achou outro interruptor para usar Opa Aqui é onde a gente entrou também, né? Eu estou com medo, papai Eu não sei o que está acontecendo Mano, olha o tanto de cálculo De número De número De Coisa Nada Quartos rádio Frequência Incorreta Alguma Coisa Não é 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 Manchete Nós temos que acertar a frequência aqui, né? O líder demolista foi morto durante uma invasão no turno ao seu abrigo no Pakistan A notícia da morte de Bin Laden causou uma queda nas ações de petróleo enquanto os mercados de ações americanos e asiáticos tiveram ganho significativo Acertamos a sequência Prêmio de primeiro lugar Papai, você está convidado para o meu aniversário Outras letras que a gente pode estar encaixando lá É, mas não dá, papai Ô, papai Peraí, filho Peraí, filho Não, filho Tem dia que não corre não, filho Você é louco Aguenta aí, irmão Mudou tudo, filhão Beija-me, beija-me, beija-me Que droga é essa, velho A chave do jardim A gente precisa achar a chave Ai, que imensa nessa luz, pelo amor de Deus Gramba, velho Tá tudo muito louco aqui Dispositivo de gravação Dispositivo de gravação Foi uma das últimas novidades que a gente achou aqui Vai, vamos voltar de novo Vai, vamos voltar de novo Tá chave, mano Caramba, que jogo sinistro, velho Bola de futebol Ah, eu achei que era uma Uma carne de panela Quero voltar como era antes Que a gente observa o mundo de jeitos diferentes Mas se todos observarem o mesmo jeito Vamos ver a mesma coisa Ele sempre diz É tudo perspectiva Casinha da Laika Aquela porta ali, vamos ver Redras empilhadas Brinquedo de cachorro Não, os desenhos desse moleque Eram os mais bizarros, né, velho Só tem bagulho louco aqui Não incomode meu pai enquanto ele trabalha Bem, é proibido entrar na garagem O que será que a gente tem aqui? Quem vai brincar comigo? D. Valdinho de São Francisco Não sei, mas não é proibido entrar na garagem Ou você não tem disciplina Tá bom Não tenho nada Eu estou mais Tem gente proyectinho Aí Tá bom Vamos cair fora daqui Vamos com a pedra, né? Porque vai, né? Vai que ir, né? Acho que depois que a gente abriu ali A gente pode... Ou será que a gente tá trancado? Já que a porta tá aberta A gente pode ativar o interruptor de novo Aí Eu preciso de uma ajudinha A matéria só existe Em virtude da força Não entra na garagem Aquela hora ele falou Não entra na garagem, por favor Nossa, velho, que merda Não, o objetivo tá na onde? Eu devia ir na garagem, meu irmão É lógico, é Não é pra entrar na garagem Então não pode entrar Entra porque lá Deixa eu te falar pra você Lembrei, lembrei De avaliação psique Tá vendo o que eu vejo Copo de papel Copo de papel Caixa de tela entrega vazia Calma, garota Calma, garota Coleira de caixa Calma Isso aí Boa, garota Caixa de tela entrega vazia Boa, garota Frasco de laboratório Frasco de laboratório quebrado Dispositivo disponível Deixa eu ver um negócio aqui Registros de vídeo A gente pegou alguns, né? Muitas felicidades Muitos anos de vida É só para as velas Não quer saber qual é o meu desejo? Não, isso é secreto Deixa ele em paz Posso falar com você? O que foi? O aniversário é só um por ano Não acha que poderia... Ele tá se divertindo Ele não está se divertindo Você não está precisando atenção Não está cantando nem a música Está escrevendo a atenção Mas eu sou... Pai Por favor Eu só quero que ele... Eu só quero que ele se divirta hoje Por favor Mas ele tá se divertindo Dá pra ser legal, velho? Certo Ok 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 Consegui, ok Ok, tá feito Ok Vou me agradecer Vou me agradecer Vou me agradecer Mais tarde Eles vão, eles vão Eles vão Eles vão me agradecer Eles vão me agradecer Eles vão me agradecer Eu acho que é nessa hora Eu acho que é nessa hora aí Que ele põe a família dele no sistema Lá, tipo Tenta incluir tudo E o bagulho Ele já vê, velho Que não tem volta Tá ligado? O bagulho é louco Vamos continuar Vamos continuar aqui Fique longe Nesse congelador Aqui no outro Para dormir Tem tudo quanto é lugar Garage desktop Ó Novo registro disponível Vamos ver Olá Ben Estou deixando esses registros Do meu trabalho Para você Porque Espero que Um dia continue Esse projeto Caso eu Não possa E também Porque isso Tudo isso Que eu faço aqui É pra você Pra você E pra sua mãe Deve ter uma mente Calma Pra fazer a análise Da arquitetura E esse é o problema Aqui Fazer o objeto Ficar parado O suficiente Pra tirar uma foto Só que nesse caso O objeto É o cérebro Se ao menos Houvesse algum jeito De Congelar o cérebro Uma espécie de Morte clínica Controlada Que Se pudesse mudar O congelador Talvez Funcionaria Não abra o freezer Congelar o cérebro Vai Ben Vai Ben Olá Ben Estou deixando Estes registros Do meu trabalho Pra você Porque Espero que Um dia continue Esse projeto Caso eu Não possa E também Porque isso Tudo isso Que eu faço aqui É pra você É cérebro E esse é o problema Aqui Eu Congelar o cérebro Morte clínica Controlada Ben Estávamos certos Congelar o cérebro Tudo isso Que eu faço aqui É pra você Funcionaria Tem um cio Que vai aqui dentro Preciso achar o erro A saliência de um objeto Pessoa ou pixel É a qualidade Pela qual ele se destaca Em relação aos vizinhos Formulário de consentimento Voluntário Viz Frequências e som Plurofórmula Plurofórmula Tá Se a conexão Agora Está diferenciada A gente Acho que Consegue fazer Algumas mudanças Lá em cima Ai Que susto O prisma Vira luz Prismas Dividem a luz E mudam Nosso jeito De ver 0 1 2 3 O que que é isso Permissão Esse bosque Desconfio De quem seja A gente Descobri a senha Aqui Onde para que eu a veja Então Onde Onde Para que eu a veja Então Onde As observações Não apenas Atrapalham as edições Mas as produzem No local No local No local Tão No local Isolado Na noite Mais escura Do ano Entre o bosque E o lago Congemado Então Mexe os guias Do subchano Para perguntar Se houve Alcântico Onde Onde Há Lá Onde Lás de Por que eu a veja Mas eu acho que não é um problema, vocês não fizeram mais, e muito que importa antes de ver o dia. Aqui é 6516, o número do AP? Não, né? Não é. Ah, aqui ó, flutuando as paradas aqui. Pedaço de papel rasgado. 247, é isso? Não, peraí, mas tem mais, ó. Ah, 2476. 2476, não é. Ah, não é, mano. Carregou. Deu um delayzinho ali, por causa que a internet estava lenta, entendeu? Deu sons. Aplicações práticas, aplicações práticas, aplicações práticas. Esse bosque eu desconfio, desconfio. Então ele não me vê aqui. Olhando as árvores de neve. Minha ação honrosa, Raymond Reyes. Instituto de Tecnologia, doutorado, contribuído em 2009. A resposta que... Procurar. Não pode haver sucesso sem fracasso. Rejeição de registro de patente. Certo de rejeição. Bolsa da MSF. E eu acho que vai ser laica mesmo, viu? Esse K aqui que a gente precisou fazer. Ah, não. Ah, não. Retrato de Família 7 de 5 de 2011 a 5 da tarde. Revisão acadêmica com o Dr. Daniels. Aqui não abre mais. Não tem nem a parada pra... Você viu minha esposa? Meu amigo. Não faça isso comigo. Ativa aqui. Aí, ó. Vou pôr aqui, ó. Não, para com isso. Ainda é meu aniversário. Fernanda de aniversário, meu raio de sol, com amor de mamãe. O retorno do professor Strom. Primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática. Vixe, mano. Olha esse moleque, hein. Troféu Jovem Gênio. Aqui a gente já tinha... Opa. Nada. A gente vai ter que ficar indo e voltando até encaixar essas letras aqui, tá ligado? Vamos pegar... Vamos voltar. Tentar pegar o L. E as letras que ainda faltam. Aqui nada. Mano, não tem nem a porta ali mais, velho. Que bosta. Vamos usar aqui o interruptor. Letra lá embaixo não tinha nenhuma, vocês lembram, né? Alguém viu minha cachorrinha? E essa porta aqui que nunca abre. E essa porta aqui que nunca abre. Kit de robótica, passa manteiga, passa manteiga mecânica. Que louco. Aqui a gente já tinha ido. Tá, vamos pegar aqui agora. E voltar a encaixar essas letras. Mas... Que merda. Isso. Falta só um A. Um Azinho só, meus filhos. Um Azinho só, meus filhos. Outro registro. Outro registro. Olá, Ben. Peraí. É esse aqui que a gente... Aplicações práticas. Aplicações práticas. Aplicações práticas. Aplicações práticas? Que tal resolver a superpopulação? Métodos de reabilitação? Aqui estamos de novo, esperando um resultado diferente. É a própria definição de loucura. Esse bosque eu desconfio... De quem seja. Então ele não me verá aqui parado, olhando as árvores que a neve alveja. Neve. Flocos de neve. Ixi, a mente de um cientista, filho. Cristais. Cada um é único. Cristais. Já era. Só preciso achar uma letrinha A. Mano, não acredito que estava aqui, velho. Estava aqui o tempo inteiro, meu irmão. Está de sacanagem comigo, papai. Não faz isso não, filho. Não faz isso não. Olha o robôzinho que ele fez, que foda. Neurociências para mentes jovens. E é um trinquedo. Câmera de brinquedo. É, mamãe. Você vê ela daqui a pouco. Só fica quietinho. Há muito tempo, em uma galáxia muito próxima, e a certo dia, numa escola, o maior cientista louco do mundo... Comfortável? Os códigos iniciais, né? Conheceu a musicista mais bonita e talentosa. Benjamim Reis. Benjamim Reis. Eles criaram o euzinho. Benjamim Reis. Eu só podia voltar no tempo. Benjamim Reis. Caralho, mano. Você é lago. Segura a onda aí, like-o. Pô. Ah, agora decidiu não abrir. Maravilha, né? Tá bom. Conseguimos aqui a parada. Ah, e nenhum vai abrir agora, né? Ah, que bonito. Tem um minho mesmo. Prisma de prazos. Mas que porra é essa? O que é que a gente vai fazer? Não é possível, cara. Onde a gente usa? Ah, aqui o interruptor. Bora. Não tinha visto o interruptor, meus filhos. Meu Deus. Que louco, hein, velho. Galera, esse é o seguinte. Esse é a transferência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Esse jogo é muito sinistro, velho. Muito sinistro, mano. Muito sinistro mesmo, velho. Só o início de gameplay. Se você gostou e quer ver a série do game aqui no canal, velho, eu trago pra vocês, tá? Nossa, eu achei muito da hora, mano. Muito louco. Muito interessante, velho. Isso. Primeiro livro do bebê. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo. Que ajuda demais no crescimento do canal. Vocês estão ligados, né, velho? Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom sempre. Perfume de marca genérica. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.